e fala galera beleza bom também para mais um vídeo do canal esse vídeo vem pra vocês aí mais um vídeo comparativo nessa vida de comparar aqui o pouco f5 versus aí o galaxy s 22 5g da samsung bora ver se o f5 né está se tornando um dos maiores custo-benefício da xiaomi atualmente consegue bater de frente com um top linha do ano anterior em 2022 ou s22 ele consegue bater um top de linha de 2022 beleza então bora iniciar aqui o nosso comparativo se você quiser a gente compara um pouco f5 ou s22 com outros aparelhos deixe pra gente nos comentários beleza comentar que o slide entrava ele e começar o nosso vídeo e pra vocês beleza vamos começar aqui na parte 1 que a gente fala da base técnica eu começo falando da rede ambos aparelhos têm suporte à rede 5g é processador em 2.91 gb octa-core por pouco f5 um processador de 3.0 gb octa-core para o s22 versão do android o pouco f5 atualmente chegou no mercado com android 13 o s22 chegou se não me engano com android 12 e atualmente está no android 13 armazenamento interno ambos aí eu peguei suas melhores versões né ou seja cada um com 256 gigas tela a gente tem 6.67 polegadas por hd plus o pouco f5 uma tela de 6.1 polegadas hd plus para o s22 filmagem 4k a 60 fps no f5 e filmagem 8k até 24 fps no s22 aqui na parte 1 a gente tem 6.2 para o f5 e 6.7 para o s22 aqui na parte 2 do vídeo fala de outras características né eu começo pela altura a gente tem 161.1 por f5 e 146.0 por s22 espessura a gente tem 7.9 por f5 e 7.6 por s22 largura 74.9 por f5 e 70.6 por s22 bom é falando da proteção de tela temos o gorilla glass 5 no f5 e o gorilla glass victor's plus no s22 câmera frontal sensor 16 megapixels abertura de f2.45 no f5 e uma câmera frontal de 10 megapixels com abertura de f2.2 por s22 câmera traseira são três sensores aqui para o f5 sendo principal de 64 megapixels mais um de 8 e mais um de 2 megapixels abertura para o sensor principal é de f1.79 2.2 2.4 para os demais sensores já que no s22 são três sensores também sendo principal de 50 megapixels e mais dois de 12 megapixels abertura de f1.8 2.2 e 2.4 falando de tela a gente tem um painel amoled de 120hz com 240hz de taxa de toque isso aqui é uma função muito interessante para quem joga no smartphone que isso dá muita vantagem a sensibilidade que a tela responde aos toques e temos aí também 402 ppi no f5 já que no s22 a gente tem uma tela amoled de dynamic 2x de 120hz com também 240hz de toque e 390 ppi aí na sua tela ou seja são duas ótimas telas para quem joga os dois tem uma tela que tem a sensibilidade melhor agora que a gente falando a partir de quem joga a gente vai tocar no calcanhar de aqueles do s22 que a bateria o pouco f5 tá tranquilão com 5 miliamperes com carregamento de 67 watts ou seja rapidinho como completa a carga do aparelho já que no pouco não é não s22 né a gente tem uma bateria de 3.700 miliamperes com 25 watts aí de de carregamento ou seja um carregamento médio né garante uma hora e meia para completar essa bateria até menos né porque é uma capacidade menor micro sd há tempos que a gente não encontra tanto no intermediário premium quanto no top de linha então ambos aí sem acesso a cartão de memória ou seja peguem a versão de 256 ricas micro chips dois são dual chip e nenhum deles sem suporte a tv digital aqui a gente tem 8.7 para o f5 e 8.4 para o s22 aqui na parte 3 do vídeo falo do poder de processamento o chipset presente que no pouco f5 é o qual com o snapdragon 7 plus em dois e o chipset do s22 é o qual com o snapdragon 8g1 a cpu aqui no pouco f5 a gente tem um núcleo de 2.91 gigahertz cortex x2 mais três núcleos de 2.49 gigahertz cortex a 710 e mais quatro núcleos de 1.80 gigahertz cortex a 510 mas com o coloque mais baixo são para consumo energético já que é cpu do s22 praticamente muda pouca coisa não é s22 segue até levando um pouco de vantagem que é um núcleo de 3.0 gigahertz cortex x2 de alto desempenho 3 núcleos de 2.5 gigahertz cortex a 710 mais quatro núcleos de 1.80 gigahertz cortex cortex a 510 gpu a gente tem adreno 725 no f5 e adreno 730 no s22 memória ram a versão mais parruda do f5 vem com 12 gigas e a versão mais parruda do s22 vem com 8 gigas lembrando que você pode encontrar o f5 é com 8 giga de ram também na versão com 256 gigas então aqui a gente tem quatro e 4.5 por f5 e 4.6 por s22 agora vamos ainda na na parte 4 fala dos preços para lá em média que o f5 dessa versão com 12 de ranta sané por 2.356 reais pode variar para mais variar para mim dependendo do período ou site que você esteja utilizando para fazer a compra eu utilizei como base a amazon já o s22 né normalmente carimbando pela internet novo 256 gigas na faixa de 3400 dependendo do período que esteja assistindo o vídeo ou da loja que vai comprar achei mais barato mas dificilmente vai estar mais barato o f5 né então é bom se atentar então portar mais barato e dois pontos para f5 e um ponto é pressione de dois portar mais caro agora agora a gente aqui na parte 5 do vídeo falar pra vocês fazer as pontuações e dizer qual foi o aparelho bora lá então estamos aqui na parte 5 temos aí 6.7 8.4 4.6 1.0 totalizando em 20.7 para o s22 temos 6.2 8.7 4.5 mais 2 totalizando em 21.4 para o f5 então galera o aparelho vencedor desse comparativo foi o pouco f5 beleza então isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri